Comer bem e barato nos dias de hoje é um desafio, e na PUC-Rio não é diferente. Para os estudantes, almoçar dentro da universidade todos os dias pode ter um custo alto. As opções vão de R$ 25 a R$ 50. Para quem busca opções baratas e variadas pelo campus na hora do almoço, as barraquinhas que ficam na rua da entrada principal são um bom destino. Na hora do almoço você encontra estrogonofe, tapioca, churrasquinho completo, yakisoba, wrap e refeições veganas. A hora do lanche também não fica de fora, com a veda de salgados e refrescos. A gente vende comida boa, de qualidade, é rápido também aqui na fila. E serve na hora também, está quentinho, né? E a gente tem somente estrogonofe de especialidade, de frango, carne e abobrinha, vegetariano. Com essa refeição, aí a barraquinha que sobra aqui é bem boa mesmo. Ou aqui o estrogonofe, o estrogonofe tem a vantagem que é mais rápido também. Os preços variam de 10 a 20 reais. A maioria das barraquinhas ficam abertas às 7 da manhã até às 5 da tarde. As vendas de almoço ficam disponíveis das 11 às 3. E se a fome apertar, não dá mole não. Corre, porque filha é grande.